Olá para vocês que acompanham as redes sociais da Tribuna de Minas, estou de volta por aqui para contar o que vai ser destaque em nossa edição impressa deste domingo e também no tribunademinas.com.br. Nós vamos dar sequência à série Voto e Cidadania, que tem apontado quais são os principais desafios do futuro prefeito ou da futura prefeita de Juiz de Fora, a partir de 2021. Na reportagem deste domingo, nós vamos fazer um raio-x de todas as obras paradas e em andamento na cidade. Entre elas, aquelas que já se arrastam há anos, como o Hospital Regional, o Ginásio Municipal e a BR-440. Obras essas que dependem de muita articulação política para uma solução. Ainda falando sobre política, o repórter Gabriel Ferreira Borges foi a fundo na situação do MDB e do PSDB em Juiz de Fora. Nos últimos 40 anos, as duas legendas venceram sete das nove eleições municipais, mas agora, em 2020, não apresentaram candidatos a prefeito. Na cultura, a tribuna conversa com colecionadores e especialistas em cultura sobre a decisão da Disney de encerrar a venda de DVDs e Blu-rays para impulsionar seu serviço de streaming. Por fim, no esporte, nós vamos lembrar de um momento histórico. Neste domingo, completam 30 anos em que o estádio municipal recebeu a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Goiás. Em 1º de novembro de 1990, quando o Rubro Negro fez a alegria dos seus torcedores em Juiz de Fora. Vocês conferem estes e outros destaques nas bancas e também em nosso site. Eu te espero lá!